A nossa dica de saúde é daqui do consultório da Tia Lidy. Tia Lidy, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez aqui dando dicas para vocês sobre prevenção e saúde. Que tá sendo ótimo. Quando eu estive aqui eu vi uma algo estranho, que eu falei, mas que que é? Será que é para as crianças brincarem, né? Ela falou, ah, então na próxima gravação eu vou estar explicando sobre o que que é, né? Que é, eu não sei se é mesa, se é uma maca, o que que é isso, Tia Lidy? Certo, então, isso aqui a gente chama de macri. Macri? Isso, é uma maca específica para o atendimento de bebês. Que a gente usa para atender os pequenininhos mesmo, os menos de um ano, até dois aninhos, a gente consegue trabalhar bem com eles aqui. Então, espera aí, eu quero entender. Então, na realidade, isso seria para o adulto uma cadeira de dentista. É macri? Isso, macri. E como que é? Posso pegar até um bichinho aqui? Deixa eu mostrar. Mostra, é. Aqui, ó, a gente colocaria as perninhas do bebê, né? Aqui, e inevitavelmente, colocando a perninha dele aqui, ele se deita confortavelmente aqui. Aí a mamãe vem, vai ficar abraçadinha com ele. E eu, profissional aqui, trabalhando na boquinha da criança. A criança fica segura, acalentada. Então, é uma maneira fácil e simples para conseguir trabalhar com a boquinha de um bebê, né? Que a criança não para, o bebezinho, ele não para de se mexer. Então, às vezes, né, qualquer movimento inesperado pode acabar machucando, dependendo do que a gente está fazendo, né? Então, por isso que essa maca ajuda bastante. E no colo da mamãe seria ruim, né? Então, no colo da mamãe também é possível. Eu também tenho casos que eu atendo a criança com a mamãe na cadeira, no colo, né? Depende muito da criança. Mas tem caso... Então, dá para atender também ali na cadeira, né? Com a criança deitadinha no colo da mãe. Mas o ideal é aqui. É mais seguro para a criança, né? Porque ela vai estar bem acalentada pela mãe. Então, é muito difícil acontecer qualquer tipo aí de... Ah, acidente, vamos dizer. Às vezes, a gente está olhando, acaba machucando. Porque o bebê se mexe, ele não para de jeito nenhum, né? Ele não é igual ao adulto. Ah, fica quietinho agora, não mexe a cabeça. Com o bebê, não. Ele vai mexer o tempo todo. Vai chorar, fecha a boca. Então, a gente tem que ter todo esse jeitinho para conseguir. Então, por isso que essa maca ajuda bastante. Então, é muito importante, num consultório de odonto-pediatra, ter o Macri. Sim, é. Ele ajuda bastante. É mais uma das maneiras da gente ter um atendimento diferenciado que o odonto-pediatra tem para oferecer para a criançada. Na minha época, era tudo tão difícil, gente. Chegava... Eu tenho até hoje pavor, né? Chegava no dentista, era assim um bicho de sete cabeças. Agora, hoje, vocês estão vendo? A criança já fica à vontade, já vem aqui, já brinca, já tem de tudo, né? Mas antes de perguntar para a doutora onde fica o consultório, conheça aqui como ela brinca bastante com as crianças. A criança já fica à vontade, já tem de tudo. Gente, vocês viram que gracinha, que paciência. É uma criança também, né? Tia Lidy, onde que fica o consultório? Quer ver o que eu vou falar antes, gente? Um pouquinho longe do cemitério, mas um pouco próximo também, né? Isso, na Avenida Frederico Zanã, número 843, nosso telefone 3625-2252. Então, para você aí de casa, foi a nossa dica de saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.